Já não preciso de rir, os dedos longos do medo largaram minha fronte e as vagas do sofrimento me arrastaram para o centro do remoinho da grande força que agora flui, feroz, dentro e fora de mim. Já não tenho medo de escalar os cimos onde o ar limpo e fino pesa para fora e nem deixar escorrer a força dos meus músculos e deitar-me na lama, o pensamento opiado, deixo o que inevitável dance ao meu redor, a dança das espadas de todos os momentos e deveria rir se me retesse o riso das tormentas que poupam as furnas da minha alma, dos desastres que erraram o alvo do meu corpo. João Guimarães Rosa, Consciência Cósmica, curte, compartilhe, se inscreva e semei poesia. Amém.